Te convido pra vir fazer né, vai em um lugar improvável. É, vem comigo nessa viagem que ela foi surpreendente. Beleza rapaziada? Galera, a gente vai fazer um nevoo de 50 minutos de uma mão. Sem ardência, sem destruir o cabelo. A gente vai deixar esse cabelo saudável, é isso mesmo. A gente veio diretamente aqui no sertão pra fazer essa receita do nevoo de uma mão. Então vem comigo, olha só a casinha de taipo ali, tá? Então, vamos preparar aqui os nossos produtos e o nosso nevoo vai ficar dessa forma aqui galera. Olha só, se liga no resultado que vai ficar branco, neve, nenhuma mão, sem ardência, com produtos baratos e deixando o cabelo saudável. Isso é loucura. Vamos começar agora deixando o cabelo protegido com a nossa anamnese e proteção do couro cabeludo. A gente vai passando ali um produto pra proteger o couro cabeludo. Beleza? É um produto que vai blindar contra a ardência do couro cabeludo do nosso cliente. Então a gente vai passando um passo a passo ali. Beleza? A gente vai passando, mexe a mexe pra deixar esse couro cabeludo muito bem protegido. E o cliente não sentir nenhuma ardência. Vai ser zero ardência. Então agora a gente tá passando um óleozinho ali pra deixar esse cabelo mais blindado ainda, mais protegido ainda. de aquela famosa ardência, aquele famoso desconforto galera. Eu tô fazendo aqui esse nevôo. Espero que vocês curtam. Tô trazendo esse passo a passo insano aqui pra vocês. Beleza? Agora olha só o mexe a mexe. A gente tá analisando ali. A gente tá vendo se tá tudo certinho. Tirando aquele excesso, tá? Pra deixar bem top. Pra gente começar a fazer a nossa mistura aqui. A gente vai utilizar produtos baratos, como eu falei pra vocês. Pó de 8 tos da Yamaha. E a água também é da Yamaha. Volume 40, tá bom? Aqui é os produtos que a gente vai fazer essa mistura. Beleza galera? Muita atenção. Muito cuidado que a água de 40 ela é destruidora. Onde ela vai, ela vai destruindo tudo. Então, se liga só. A gente vai fazendo a mistura aí. Um pra um. Beleza? Uma medida de pó. Uma medida de OX. E a gente coloca essas misturas aí. É uns produtos pra deixar o cabelo macio e hidratado. Pra ele não quebrar. Porque a água de 40 ela é destruidora. Como eu já falei aqui pra vocês. Então, esses produtos vai deixar o cabelo macio e hidratado. Durante essa ação do produto. Beleza? Então, vamos com nós aqui. Fazendo a mistura. E o segredo aqui é deixar ela bem homogênea. Não deixar ela muito líquida, tá? Tá certo? Se você deixar ela muito líquida. Ela vai entrar com facilidade no couro cabeludo. Fazendo isso. Fazendo com isso a famosa ardência. A gente vem no mexe a mexe aqui. Tá? Passo a passo. Bem explicadinho aqui pra vocês. Mexe a mexe. Seção fina. Tá? E a gente começa pelo topo. A gente não começa pela lateral. Por quê? Porque na lateral é um lugar que vai fazer com que fique o branco mais rápido, mano. Então, deixa a lateral por último. E eu foco primeiro aqui no topo, tá? Sempre mexe a mexe. Beleza? Sempre mexe a mexe. E seção por seção. Eu começo de um lado. Vou até o meio da cabeça. E giro o cliente. E faço o mesmo processo do outro lado. Tá certo? Galera. Esse nevou é sem ardência. Com produtos baratos. Como vocês estão vendo aí. Tá? E agora a gente vai estar passando pra coroa do cabelo do nosso cliente. Tá? A gente deixa ela por último. Porque fica mais fácil e mais prático. Agora a gente vem fazendo mexe a mexe. No mesmo sentido, tá? E nessa parte de baixo aí. A gente vai obrissar o cabelo. Tentear de baixo pra cima. E vai passar como eu estou passando aí. E a gente deixa o produto aí por 50 minutos. Porém, a gente deixa ele 30 minutos. Vai ativar esse produto de novo. Ele vai revitalizar. E vai voltar a funcionar. Com 30 minutos esse cabelo começa. Esse produto começa a perder a ação. Então a gente tira o plástico filme. Reativa esse produto. Coloca um novo plástico filme. Deixa por mais 20 minutos. Nevoa de 50 minutos. E uma mão. Sem ardência. Com produtos baratos. E deixando o cabelo saudável. Tá? No final aqui da receita. Eu vou te ensinar como que eu vou deixar esse cabelo saudável. Porque a água de 40. Ela vai destruir o cabelo. Então, fica ligado que aqui é completo pra você. Beleza, rapaziada? Estamos tirando ali o produto do nosso cabelo ali pra ver como é que vai ficar, mano. Então, se liga nessa receita que ela tá top. Essa receita tá completinha aqui pra você. Tá? Se você é novo pelo aqui, já se inscreve. E agora eu tô passando aqui o nosso shampoo. A gente tá lavando esse cabelo com o shampoo da Salonline. Shampoo baratinho que você encontra em qualquer lugar do Brasil. Como vocês veem aí, a gente tá no sertão, mano. Tô no alpendre da casa da minha mãe. Então, muito simples. Você vai fazer, né? Vai em lugares improváveis. Como eu estou fazendo aqui. Neve no sertão. Você já viu? Acho que não. Então, é isso aí, rapaziada. A gente tá passando aqui agora o nosso matizador. Tá? E esse matizador, ele não chumba. Você vai deixar o tempo que for necessário, mano. E qual que é o tempo? Mano, na descrição desse vídeo vai estar o link do meu treinamento online pra você fazer lá. Tá baratinho. De R$99,90 tá por R$29,90. Então, vai lá. E agora a gente tá fazendo o tratamento pra reconstruir esse cabelo. E esse produto aqui, ele tá lá no nosso treinamento. Você vai aprender a reconstruir o fio desse cabelo. Porque a água de 40, ela vai deixar destruída. E aqui é mais um segredo pra você finalizar com prancha ou secador. Se você passar prancha ou secador, você vai acabar destruindo o cabelo. Então, esse é mais um segredo pra você passar prancha ou secador. E aí tá o resultado. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. E link do treinamento na descrição. E aí tá o link do treinamento na descrição.